Eu tenho aqui 250 gramas de uma lula argentina que eu achei que é a coisa mais linda do mundo. Eu já comprei essa lula limpa, ela não tinha a cabeça com os tentáculos, ela já estava assim limpinha, sem as vísceras, sem aquela pena do meio, sem as nadadeiras e sem também a pele avermelhada. Você pode utilizar lulas menores, não tem necessidade de utilizar uma tão grande, como também você pode adicionar a cabeça com os tentáculos, que além de lindos, são muito saborosos. Essa receita tem algumas etapas, apesar de ser bem rápida. Primeiro nós precisamos processar a lula, que eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer nesse caso aqui específico, mas você pode usar mais ou menos a mesma técnica se você estiver usando lulas menores. O que eu vou fazer? Inicialmente eu vou abrir e vou separar, porque também ela está muito grande e vai ficar não só feio, como difícil de preparar e cortar. Então, com uma faca boa, você abre assim aqui. E agora a gente corta novamente aqui no meio. Se você estiver usando uma lula menorzinha, você pode cortar simplesmente ela em anéis pequenininhos ou, no caso, usar essa parte da cauda, como eu vou mostrar agora. Eu vou dar uns cortes, vocês estão vendo que eu estou usando a parte interna da lula. Eu vou fazer uns cortes, que isso vai dar um aspecto mais, assim, direi, atraente depois que ela estiver pronta, como também na hora que eu for deixá-la marinando, vai ajudar a que o tempero da marinada penetre e tempere mais a lula por dentro. Você tem que usar uma faca boa e com cuidado para não fatiar a cauda. A gente só vai fazer marcas bem delicadas. Eu vou mostrar para vocês. Olha, você vem com a faca e faz um corte. Olha só, ela não está destacada. Eu só fiz um corte aqui. Aí você vem com o outro. O tamanho dos cortes podem ser pequenininhos ou maiores. E agora a gente cruza para ficar o contrário. A gente vem aqui. Agora que eles já estão os losangos marcadinhos, eu prefiro, no caso até aqui da minha lula, cortar umas tirinhas porque a cauda é muito grande, então não vai ficar bonito. Então, agora sim, eu vou separar as minhas tirinhas, pressionando para que corte tudo. O tamanho das tirinhas eu deixo a gosto, mas eu vou procurar cortar quase que todas do mesmo tamanho. Agora aqui, olha, nós temos as fatias com os losangos, mas vocês estão vendo que aqui a parte de trás não foi cortada. Bom, agora que a lula está toda fatiada, vou deixá-la quietinha ali e vou preparar a marinada. Essa marinada é uma marinada quente, que eu vou colocar por cima da lula e vou esperar 30 minutinhos. O que consta da minha marinada? Eu vou usar ingredientes orientais. Eu tenho aqui, para começar, shoyu. Esse meu copinho aqui, a medida é 50 ml, eu vou usar duas medidas 100 ml. Vou usar 100 ml também de saquê culinário, que o pessoal chama de mirim. E aqui, eu tenho molho de peixe e eu vou colocar para essa medida, duas medidas dessa daqui. Uma medidinha dessa é meia colher de sopa, 5 ml. Então, eu vou usar duas medidas, 10 ml ou uma colher de sopa. Esse molho, ele é super saboroso. Você pode usar em vários tipos de receita. Só tem um problema, não deixa ele cair em nada fora a panela, porque senão, para tirar esse cheiro de peixe, minha filha, eu nem te conto. Outro ingrediente que a gente vai usar é açúcar. Eu estou usando açúcar demerara, mas você pode usar qualquer outro tipo de açúcar, até mesmo açúcar mascavo. Porque como aqui, o que vai predominar é a cor preta, por causa do shoyu, não tem problema usar o mascavo. Mas eu vou usar o demerara. Essa daqui é uma medida de colher de chá. Então, duas colheres de chá rasinhas. O óleo de gergelim, eu só vou usar depois que ela começar a esquentar. Então, agora aqui é muito simples. A gente vai cozinhar, na realidade esquentar esse molho, misturando até ele começar a ferver. E você sentir que o açúcar foi completamente dissolvido. Ele vai estar fervendo e o açúcar está dissolvido, está no ponto. Agora que a minha marinada reduziu de volume, é só você ir colocando a marinada quente assim. Ela fica bem grossinha, fica quase um creme. Vocês estão vendo agora, pelo contraste da marinada com a lula, os losanglos e outras horas, triângulos, ficam mais predominantes. Então, olha, você coloca toda a marinada. Uma bela misturada. Por isso esses cortes são importantes, porque eles vão ajudar com que ela penetre mais rápido. Bom, agora aqui, ela vai ficar quietinha. Eu não vou colocar na geladeira, porque a marinada estava quente. E eu vou deixar ela quietinha aqui, por 30 minutos, para que ela consiga absorver toda essa mistura de sabores que a gente colocou aqui. Agora, enquanto essa frigideira esquenta, eu vou colocar algumas gotinhas de óleo de gergelim. Uma misturada boa. Eu vou dar uma pingadinha aqui da minha marinada na frigideira, para ver como é que ela está, porque ela tem que estar bem quentinha. Opa! No ponto. Então, agora aqui, eu vou colocar aos pouquinhos, procurando colocar a parte que tem os cortes virados para baixo. Agora, eu vou esperar que elas cozinhem levemente na parte de baixo, para dar uma virada. E como eu comentei no começo, frutos do mar não devem ser cozidos demasiadamente. E como eu comentei no começo, frutos do mar não devem ser cozidos demasiadamente. E como eu comentei no começo, frutos do mar não devem ser cozidos demasiadamente.